Então pessoal, estamos terminando aqui com essa cobertura aqui do Floripa Fight Conversando aqui com Ivan Batman, vencedor da última luta Batman, antes de mais nada, parabéns, lutão, entendeu? Me diz aí, como é que foi a tua luta? Teve algum problema ou não teve? Foi tudo ótimo? Tudo correu bem? Então, a minha estratégia desde o começo foi botar ele pra baixo Porque ele é muito experiente de Muay Thai Então eu tô treinando muito forte com o Kelso à parte de boxe Mas eu me garanto, mas é na parte solo, né? Então deu tudo certo, botei pra baixo, fiz uns ground and round com ele E no momento que ele deu brecha, eu finalizei ele no pescoço Então pra mim foi uma excelente luta E a minha terceira vitória aqui no Floripa Fight Por isso que eu tô muito feliz com isso Maravilha! Deixa eu te falar, Batman Faz aí o seu agradecimento, sucesso Parabéns mais uma vez O site Sudatame tá contigo, sempre Pô, muito obrigado, Rogério Olha só, eu gostaria de agradecer meus patrocinadores A Sudatame, principalmente, que me dá a maior força e o maior suporte A Casa das Películas A Fundação do Esporte Florianópolis A Insano A Top One de Coqueiros e Palhoça A HBS de restaurante A Hotel Churrascaria Nelson de Campinas É... Calma aqui, é muita coisa É... 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 Gostaria que vocês me dessem uma força Para tentar entrar no UFC São Paulo Então, pô, conto com o apoio de todos vocês E por favor, curte lá e compartilha comigo Muito obrigado Com certeza, já tem o apoio da galera da Sudatame Valeu, obrigado, galera